Mas era mais pesado dentro da casa, qual foi o mais difícil, a tensão dentro da casa ou pousar pra revista? Eita! Pra mim, o cachê era bom. Não, não, porque a casa foi tenso, você ficava pelado, bicho. Pra quem era um duro? E na revista também tem que ser duro, né? Apesar que a casa era foda. Ah, tu era... Gostei, gostei. Boa, boa. Pra despertar os desejos das mulheres. Carilho, meu. Não, mas, por exemplo, o lance da revista me pegou, assim, muito, muito... De repente, nós tínhamos fechado com a gravadora, ia lançar, tava pra lançar o disco, lançou o disco, aí começou a tocar nas rádios, e o disco tava indo bem com relação a vendas. Aí veio a proposta. Aí o escritório me chama, ó, Marcio, vem aqui que tem um negócio pra conversar contigo. Eu tava morando em São Paulo, tava morando até no Riacho Grande. Aí, pô, aí foi, vou lá no escritório, centro de São Paulo, aí a Gabau, aí, pum, cheguei lá no escritório, aí era a esposa do empresário, que ela trabalhava lá dentro, né? Ela sentou comigo e falou, ó, Marcio, é o seguinte, aí... Eu, cru de tudo, né? E nós bem de início, meu, eu... O que que aconteceu? Eu subia de ônibus. Subia e descia de ônibus. Então eu subia na sexta-feira, que nós fazíamos shows, né? Subia na sexta-feira, de ônibus, aí ficava na casa de um ou de outro, de um componente ou de outro, porque os shows eram em São Paulo. Então eu tava na batalha. Tava, ainda tava no ralo. E descia de ônibus. Fazendo show no Jutas Bar ali na Marechal, né? Tipo assim, no domingo de manhã ou segunda-feira, né? Mas tinha vezes que domingo não tinha show, vinha embora domingo. E tu descia, malandro, com a farofada, velho. Pô, imagina, tu cansado de show, pegando um ônibus, tu fazia dois, três shows no sábado e tu pegava um ônibus sete horas da manhã, seis, sete horas da manhã, um puta sol, sentava lá no fundo, sentava lá no fundo, tu tava aqui, ó, quase dormindo, meu irmão. Ah, malandro. É? É o Vavá. É o Vavá, em cima, pô, tirar foto, que... E eu teve um dia... Eu falava, é o Vavá. Eu me vi, não, aí, pô, eu falei, cara, não por nada. Ah, né, cara, eu preciso de um carro. Sim, eu preciso de um pouco de... Eu necessito de um carro. Foi faculdade. Caraca, tudo. Era louco o negócio, era louco. E veio a proposta. Aí eu parei, pensei, eu falei, pô, posso pensar? Aí falou, ah, mas isso só não demora muito. Peguei e liguei pro meu pai, pra minha mãe. Pô, esse pensar deve ser, né? Aí o pai, eu falei, pô, vai, 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 vai. Porque pende, né? É a grana. Sabe o que acontece? Envolve muita gente, né, meu? Envolve até família. Com certeza. É o marato que... Tu era casado? Não, cara, não. Não. Não era. Mas, pô, envolve muita gente. Mas tem mãe, tem pai, né? É, pô, de repente o cara fala uma groselha aí, pô, ah, seu filho, isso e aquilo, aquilo ou outro. Pô, minha mãe não tem nada a ver com isso. Meu pai, pô, meu pai teve vezes que o cara, ei, teu filho foi lá mostrar a bunda na revista. Meu pai falou assim, é, tu comprou pra ver, ah. É, teu pai já ficava no veneno. Entendeu? Então as pessoas, elas perdem o lance e vai passar pra família. Então eu conversei com meu pai, falei, pô, pai, eu vou fazer isso. Meu pai falou, é uma grana boa. É muito difícil por isso. Eu conversei com meu pai, meu pai falou assim, quer saber, Marcio? Tá ligado aquele botãozinho vermelho do... Foda-se. Aperta e manda ver, bicho. Foda-se. É uma grana boa? Vai te ajudar? Falei, é. Falei, então mete o pé. Aí eu falei, pô, fui lá, vamos assinar o contrato. Aí, pô, assinei o contrato, já veio a metade do valor. Porra, já comprou o carro, né? Então. O que tu precisava. Golzinho vermelho. Curbo vermelhinho, geração 3, 4. Pô, pegou um carro de boy ainda na época. Carrinho legal, pô. Carrinho legal. Aí, nós fomos pra Barra do Una fazer as fotos. Fomos pra Barra do Una fazer as fotos. Aí até foi o segurança nosso. O gelo do caraca. Te deram um champanhe, te deixaram voltar. Água gelada. Ah, a galera quer saber onde tem as fotos do Márcio. A Nayara, né? O Cabral sabe. Minha amiga Nayara. O Cabral estudou. O Cabral estudou. O Cabral ficou roxo agora. Olha lá. Estudou. A cor do Cabral mudou agora. Aí, pô, chegamos lá. Era Barra do Una. Aí foi o meu segurança. Aí ele falou, vai lá sair. E era agosto. Água gelada. Não estava frio. Estava um sol. Água doce. Quando eu bato na sacola, já. A água estava muito gelada. Pois, era agosto. A água estava muito gelada. E, pô, e era uma... Putz, eu dei uma sorte. Foi a única fotógrafa mulher que fez. Caraca. Conto pra G Magazine. Aí eu falei, mano... É que nem pegar o urologista médica também. Tu fala, puta, uma mina, velha. Não, então. Porque eu falei, cara... Eu falei, tá bom. A mina é profissional, cara. E ela foi muito profissional mesmo, tá? A galera foi da profissão. O que é ser profissional? Não. Não tem bom, né? Porque ela estava olhando pela câmera, né? Então... Tá tranquilo. Ela tinha que pegar o do zoom, montar, do zoom. Cara, é bagulhinho. Eu usei o zoom. Não, eu peguei. Porque tu vai com essa desculpa de água gelada aí. Não, não. Aí teve... Sério? Essa nem foi... Tá ligado, Marinho? Porque eles começam a fazer... Tu começam a fazer as fotos... Quando a água bate ali... Vamos fazer... Dentro da casa, uma casa maravilhosa, barro do olho, toda de filha, pá, coisa maravilhosa. Aí você começa a fazer as fotos sensuais, né, pô? Sentado no sofazão, puxando uma parte da cueca, fazendo... Vamos que vamos. Aí, pô, vamos fazer a foto do nu. O nu, nós atravessamos Brasília. Nós atravessamos Brasília, né? Tá longe da galera. Tu chega uma hora que o lance de tu ficar pelado na frente da galera, você já perde. Tu já perde aquele lance. Fica de bota. Tu já não tem, tu pá, tu não fica ali. Tu acostuma. Tu já pega a toalha e tu já põe aqui no ombro, entendeu? Tu já não fica... Tu faz a foto e depois tu se cobre. Tu já joga aqui no ombro e já sai batendo o papo, batendo o balançando e... Tu já tá lá tranquilão. Tu já... Tu perde essa noção. Mas tu pega alguma coisa... Não. Nada? É que nem o lance da face. Pô, tu fica ali olhando, falando. Pô, não. Tem uma hora que tu esquece as câmeras. Tu esquece as câmeras, né? Então, esse é o grande lance. E o barato de fazer a foto não é bem isso. Pô, chega uma hora que tu já tá mais tranquilão. Então, pô, tu já joga a toalha aqui. Pô, eu tô fazendo as fotos ali. Ela, pô, vou fazer foto assim, vou fazer foto assim. Aí ela olha pra tua cara e fala assim, meu, agora vamos fazer as fotos de... É, isso aí. É, excitado. Tipo mijando de porta aberta. Tipo assim, vai. Ó, vai. Vai. Como é que tu faz tudo? Pô, cara. Pô, aí eu sozinho, um produtor e uma fotógrafa numa praia... Água batendo sem nada. O cara não ganha... Não tinha celular pra acessar qualquer coisa. Aí viu uma revistinha. Eu falei, cara, mano... Falei, boy da Hortência. Fala, porra, um fórum da Eliela, umas historinhas. Fórum. Nem remedinho? Não. Nem tinha. Não, até tinha. 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 Bem o começo, bem o início. Mas, pô, foi bem cabuloso. Mas, e o aparelho, teve uma hora que ela falou assim, ó, nós vamos usar, tem umas fotos que nós vamos usar pra divulgação. Aí ela falou, tu entra no mar, tu entra no mar, tu entra no mar, tu entra no mar e vem chovendo a água, mas eu quero usar uma que cubra e a outra você saindo do mar, dívida, eu vou fudendo. Aham, é montado. O Edson, eu não arrependi na água, que a água bateu na sacola, meu pai, meu pai, eu não arrependi. Eu não arrependi. Eu vou pôr ele pra cara dela e vou fazer assim, ó. Como? Não dá. Não vem chutando a água que nós vamos usar pra divulgação. Porque aí, porque não pode aparecer pra divulgação. A única coisa que apareceu grande era a ju... Não pode aparecer pelo pubiano nem nada, né? Pra divulgação. Que vai pra grande mídia. Tipo a capa e tal, né? Isso, tem que ser uma... E mandava pros sites, mandava pros sites. Eu vi, com água na boca. Então eu não podia. Então o que eles podiam divulgar era aquilo. Pra não ficar por onde tá, já, eles tinham essa sacada de fazer foto que não aparecesse pra poder fazer a divulgação. E uma dessas fotos foi essa que eu vim chutando a água que cobriu tudo. Garoto do Fantástico. Garoto do Fantástico. Não precisava nem ter água que não ia aparecer. E aí, gente... Não precisa. E aí, gente... Vai ter depois... E aí, gente...